Música Muito bem, a TV Cidade começando mais um programa para você de casa aí, programa de informação, de entretenimento, a TV Cidade com uma nova cara, não só para Jacarei, como para São José dos Campos também. E você, a partir de agora também, tem aqui esse programa Opinião. Eu e o Veloso estaremos aqui levando até você os principais fatos da semana aqui na cidade e também na região, como, por exemplo, começar a Veloso. Boa noite a você, obrigado por estar conosco e atendendo esse convite nosso aqui. A partir de hoje, conosco aqui na TV Cidade. Boa noite, a satisfação é toda minha e realmente espero que os telespectadores e você também, a direção da TV, estejam contentes com esse trabalho que a gente vai tentar propor aqui para a TV Cidade de Jacarei. Veloso, o primeiro assunto é o seguinte, aliás, primeiro não, foram dois assuntos muito importantes que chamaram a atenção aqui na região aqui, metropolitana do Vale do Paraíba, que é o lance do aumento do BTU em Jacarei, o aumento da díxia de passagem muito abusivo e também do problema que aconteceu aí em São José dos Campos, que é o problema com o kit escolar que está dando o que falar. Na sua opinião, Veloso, o que aconteceu? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que o que tem problema mesmo, Clemente, é o kit escolar, porque o IPTU, embora seja um problema do aumento abusivo, era uma coisa previsível, é o que a gente chama de caçata cantada, era uma coisa que mais dia menos dia acabaria acontecendo. Durante muito tempo, os políticos, prefeitos em geral, de uma maneira geral, usavam o IPTU até para agradar o eleitorado. Não aumentava muito, deixava a coisa mais ou menos amena, porque nós tínhamos, nós, eu digo, as cidades tinham, com uma certa folga, o fundo de participação dos municípios, que é o que sustenta a cidade realmente. Essas e outras rendas, né? E o IPTU representava, assim, 5, 10% da arrecadação. Então, era uma coisa que você podia trabalhar, mas como incidia diretamente todos os anos para o contribuinte, parecia uma coisa, assim, que a prefeitura, o prefeito ou o político estavam fazendo uma grande favor aos contribuintes, estão aumentando. E a planta foi ficando cada vez mais achatada, o pagamento cada vez mais baixo e por aí foi. Acontece um problema muito sério recentemente. Aconteceu uma coisa também prevista, que com a crise internacional, nós exportamos menos, então nós tivemos que vender para o mercado interno, mas o mercado interno não tinha a mesma força de consumo do mercado internacional. Então vieram as isenções do IPI, então você sabe muito bem que nós ficamos aí anos seguidos com isenções de IPI, depois isenções de outro tipo de eletrônico, eletroeletrônico, já dele por aí afora. O que ocorreu? Começou a cair a receita do fundo de participação dos municípios, ou seja, aquele dinheiro que o governo federal recebia do IPI, acabou não recebendo mais e com isso ficou com o caixa abaixo para distribuir para as prefeituras. E o que aconteceu com as prefeituras? Ficaram sem caixa, começaram a cobrar o dinheiro do contribuinte. Através do quê? Dentre outras coisas, através do IPTU. Então, na verdade, se você for levar em conta, está sendo colocado num nível até que real, como a gasolina. A gasolina, a gente vê, aumenta todo ano, aumenta... Você não percebe. Eu discordo de você, dá licença, porque... Eu discordo de a vontade. Porque uma cidade onde as pessoas estão acostumadas a pagar o IPTU, entrando de R$ 400 por ano aí, e vai para R$ 2 mil, R$ 3 mil, de uma tacada só, realmente é abusivo isso. Agora, se o governo federal, ele tirou o IPI, como você disse aí, para melhorar a produção, para que as pessoas pudessem consumir mais, e acaba prejudicando o repasse, agora, não tem repasse para a prefeitura, mas tem repasse para Cuba. Não tem repasse para a prefeitura, mas tem repasse para a África, para o Haiti. Isso que eu queria entender, Viloso. Outra coisa, se tiver um problema aqui em Jacareí, com relação a esse aumento, tem gente que pagava aí, pagou o ano passado R$ 230 de IPTU, esse ano, muita gente de casa aí acabou pagando quase R$ 1 mil. Foi um valor que a pessoa não está esperando isso. Outra coisa, se vem e comunica, olha, haverá aumento do IPTU, esse plano, esse aumento, uma rediscussão da planta genérica de valores. Quem é que entende isso? Só quem faz isso. Concordo comigo? E você que acompanha de perto, Viloso, uma pessoa que está aí há tantos anos na frente da imprensa regional, ele trabalhou em São Paulo, na imprensa nacional, enfim. Conhece todos os... e sempre lidando com o meio político. Então, você está muito experiente para isso. Agora, a pessoa de casa não entende isso, não tem condição de saber, mas por que eu paguei R$ 200 no ano passado e esse ano vou pagar quase R$ 2 mil. É uma coisa absurda. Outra coisa, as redes sociais, Facebook principalmente, todo mundo criticou o aumento, precisava rever isso aí, e vamos à luta, e vamos protestar. Daí, a Câmara convocou, inclusive, acabou convocando a secretária, o vereador Valmir Paquemelu, convocou a secretária de Finanças da Prefeitura, a Cláudia Castelo Branco, para que ela explicasse esse aumento. Então, ela foi convocada, ela foi obrigada a comparecer à Câmara. Foi isso na semana passada. Conclusão, não tinha ninguém lá, a não ser os vereadores e alguns interessados na parte política do município. Então, o município não participou. Se vai lá, protesta, pede uma revisão dos valores, com certeza, alguma coisa poderia acontecer. Agora, ficou difícil, né? Essa é a minha discorda, ô Veloso. Sim, você tem razão e não tem. Claro, dentro do ponto de vista que você apresentou, o absurdo não é o valor do IPTU. O absurdo foi o aumento do IPTU. Os vereadores quiseram explicar isso, os vereadores da legislatura passada, quando deram aquele aumento deles. De 5 mil, passou para 10 mil, aquela coisa que todo mundo já sabe. Tanto sabe que trocou a Câmara toda por causa disso. Você deve se lembrar. E foram condenados também, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E vão ter que dar o dinheiro à Prefeitura, aos cofres públicos. Mas isso não foi por causa do percentual do aumento. Foi por causa do aumento dado fora de época também. Aí tem uma outra briga, mas que não convém agora entrar nesse assunto. Mas o valor do IPTU, se ele fosse justo, bem aplicado, e a cada ano tivesse um reajuste, como o salário do trabalhador tem, tudo bem. Se fosse feito de uma maneira justa, ninguém perceberia e até colaboraria para isso. Mas o que acontece? As pessoas que têm mais imóveis são também as pessoas que mais têm influência sobre o governo municipal. Por exemplo, estou dando apenas um exemplo. E essas pessoas, na época de se fazer a tal planta, ou seja, quem vai pagar o quanto, que lugar da cidade vai pagar mais, que lugar vai pagar menos. Claro que a periferia deve pagar mais que o centro da cidade e tal. Só que o cidadão da periferia não tem a mesma influência no governo que tem o do centro da cidade. Existem vereadores, existem políticos que têm quatro, cinco casas, prédios e tudo mais. Ou muito mais. Ou muito mais. Então, estou dando esse exemplo. Então, essa política mal feita é que levou ao que chegou agora. Porque a prefeitura não tem outro recurso e a defesa dela, tenho certeza que vai ser em cima disso, que o município precisa de recurso para continuar a manter o custeio que tem, né? E teve que fazer isso agora pagando tudo o que aconteceu lá atrás da falta de aumento. Então, o absurdo foi o percentual do aumento, não o valor que está sendo cobrado. Haja visto que o vereador Maurício Hacker, que faz posição ao PT aqui na cidade, o vereador que é do PSDB, entrou com uma ação na justiça contra esse aumento. E o juiz deu ganho de causa à prefeitura. Porque foi feito tudo legal. Quer dizer, legal, embora imoral, como se diz, né? Nesse velho chavão. Porque não foi preparada a coisa. É aquilo que eu disse no início. Mas, em ano político, isso não arranha a imagem do PT na cidade? Em ano político, mas o PT na cidade não vai... O Hamilton não é mais candidato. Então, você percebe que está sendo tudo tomado. Essas atitudes estão sendo... Mas o Hamilton acaba de ser nomeado um dos coordenadores da campanha do Padilha, do ex-ministro Alexandre Padilha, que é candidato ao governo de Estado. E ele vai coordenar aqui na região também. E isso pode queimar o filme também. É bom para o Hamilton que ele vai embora. Ah, o Hamilton vai embora e não volta mais. Não é bem assim, não. O partido ainda tem vontade de ficar no poder e buscar mais alguma coisa no poder. E isso é ruim, né? Tem vontade e não. Ele quer ficar. Ele quer ficar. Ele quer sair do poder, né? Aliás, já surgiu até um boato que o próprio presidente Lula confidenciou em Brasília, numa reunião que teve lá com o PMDB, de que a vontade dele é permanecer como presidente. Ele vai lutar muito para que a presidente Dilma seja reeleita e daqui a quatro anos ele volte como candidato a presidente. Então, essa história do PT é bom e é ruim. O PT poderia governar um pouco mais para o povo. Eles falam muito do povo, eles trabalham para o povo, entre aspas, mas tem uma hora que umas pisadas, o Veloso, que eu acho, que poderia ser um pouquinho mais flexível. Outra coisa, vai ter o aumento do PTU, aumento absurdo? E aí que se aumenta, escalona ele. Olha, esse ano será 10%, ano que vem 100%. A pessoa se prepara. Agora, de uma tacada só, vir com aumento de que se falou em 27% e chega com 600%, é muita coisa. Clemente, hoje a prefeitura precisa fazer caixa e ela não tem de onde tirar. Veloso, mas pera um pouquinho. Eu não estou defendendo a prefeitura, não. Eu estou querendo saber. Quem paga é o povo? Eu dei esse dinheiro. Quem é que manda? Quem é que paga os médicos de Cuba? Hein? Quem é que paga os médicos? Nós temos hoje dois Brasis. Nós temos o Brasil do governo, que tem dinheiro para dar com rota, dar e vender dinheiro. Não falta dinheiro para o governo. E tem o Brasil do povo, que falta dinheiro para tudo. Dinheiro para alimentação, dinheiro para combustível, falta dinheiro para tudo. E imposto, imposto. O que o governo mais sabe fazer hoje é arrecadar impostos. Saúde ruim, segurança péssima. Gente, não temos condições. Hoje acabou sendo falado em São Paulo, que Jacareí é a segunda cidade mais violenta do Estado outra vez. Gente, é o governo federal. E aqui não é só PT, não. Vamos falar do governo estadual, que é do PSDB, o governador-geral do Alto. É um absurdo isso, que a parte de segurança deixe a desejar. Outra coisa, o Marcola, que é ex-presidente do PCC, tem todo aquele problema lá, que invadiu um presídio e, de repente, montou-se um esquema de segurança para que isso não acontecesse. Daí o governador ou alguém lá da penitenciária entrou com o pedido da justiça para que ele fosse transferido para o regime disciplinar, ou RDD, que se fala. Conclusão, a justiça negou, porque fala, se o governo sabe que existe isso e que até hoje nada aconteceu, então o governo tem condições de fazer a segurança. Não faz porque não quer. E quem paga é o povo. Então está na hora do povo do meio, acordar um povo e falar, chega, vamos pensar, vamos redimensionar essa política, estamos vivendo, não está dando mais, é cobrado político. Outra coisa, uma coisa, um disso me falou, achei muito interessante, uma conversa com o Veloso aqui, ele falou, Clemente, vereador, prefeito, deputados, senadores, enfim, todos esses políticos que estão no poder, eles nos representam. É porque o povo total não consegue administrar. Então você elege o seu candidato para que ele o represente. cá entre nós, estamos muito mal representados. Essa é a grande realidade, do meu ponto de vista, Veloso. Mas também existe aí uma falha nossa. Vamos falar nossa, que não somos poderes. Quando você dá uma representação para alguém, você tem que fiscalizar essa pessoa, se está representando você bem ou não. A gente bota alguém no poder e esquece. Fica tudo bem, está tudo acontecendo, as mil maravilhas, você não cobra mais. É a mesma coisa que alguém vai viajar durante um ano, dois anos, quatro anos e deixa uma pessoa tomando conta da casa e dos negócios. Se ela nunca cobrar, se ela nunca pedir satisfações daquilo, da representação que ela deu para a pessoa, a pessoa vai começar a facilitar. Aliás, isso é bíblico. Tem até uma parábola de Jesus que ele fala do cara que viaja e deixa várias pessoas com dinheiro, um multiplica o dinheiro, outro não, a coisa é histórica. Faz hoje, né, com o político, né, pega seu dinheiro e deixa com o político e vai tomar conta você. O que nós fazemos? Nós deixamos o país, nós deixamos a cidade, nós deixamos as finanças da cidade na mão de representantes nossos e não cobramos nada por isso. Não pedimos satisfações nisso. Ah, mas a cada ano a gente, a cada quatro anos a gente muda. Os quatro anos é muita coisa, o cara dança, deita e rola para fazer o que ele quer. Aliás, tem um projeto de lei no Senado rodando lá para que acabe com a reeleição, né, ou então não, que os candidatos a cargos de eleição, no caso prefeito, governador, presidente, se afastem do poder para se recandidatarem, sabendo disso ou não? Sim. É uma senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, inclusive, ela está com esse projeto, se for aprovado, parece que a minha bem vai ser aprovado, se for aprovado esse projeto, o que vai acontecer na próxima eleição, em 2018, já, 2016 para prefeito, não é isso? Já passa dessa eleição que o prefeito terá que se afastar para poder concorrer ao cargo de reeleição. No caso do Hamilton, é fim de feira, não tem nem jeito, nem cumpre que é o último mandato dele, já foram dois, um mandato que ele ganhou, mais um de reeleição e acaba, né? Agora, nos municípios onde haverá reeleição, o prefeito terá que se afastar para poder a coisa acontecer. Sim, acho muito justo e tal. Mas você quer ver uma coisa? O PT, por exemplo, que sempre acatou todas as decisões do partido, eles trabalham em bloco e se orgulham disso, e, aliás, são muito organizados por causa disso, por causa desse trabalho conjunto e tal. Numa convenção nacional do PT do ano passado, foi votada uma propositura e aprovada que o candidato do PT não poderia ficar mais que duas vezes no cargo. Por exemplo, o vereador, ele se elege uma vez, se reelege uma segunda e, no máximo, dependendo da condição, uma terceira, depois ele tem que procurar outro caminho. Vamos supor aqui o Marco Aurélio foi prefeito, agora ele é deputado, é estadual. Já foi vereador? Já foi vereador, então ele tem que procurar outro caminho para dar chance para outro. Do partido? Do partido. Isso é uma proposta do partido que foi aprovada em uma convenção nacional. Veja se eles alardeiam isso. Claro que não. A gente vai em um pequeno intervalo, volta já já para falar sobre, sobre agora, sobre o quinto escolar em São José dos Campos, que está dando o que falar também. A gente volta já com o programa Opinião. Fica aí, não sai daí. O que foi? O que foi? O que foi? Legenda Adriana Zanotto